E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamer e eu vou jogar a Fórmula 1 2016 Eu vou jogar aqui no modo corrida rápida Tem várias pistas aqui Eu vou jogar na China O Circuito Internacional de Xangai, na China Tem uma reta oposta de mais de 1,1 km A mais longa do calendário da Fórmula 1 Essa curva única de 180 graus é difícil Mas é compensadora quando feita de maneira certa Muito bem Eu vou escolher a equipe Tem várias aqui, tem a Ferrari, Williams, Red Bull A Renault Sport, Sahara, Manor Mas eu vou no Rays FU Team E vou jogar, deixa eu escolher aqui com quem eu vou Vou com o Esteban Gutierrez Vou colocar aqui umas 5 voltas Vou dar uma mexida aqui no tempo Vou deixar o tempo aberto, tempo limpo Eu vou escolher aqui de tarde, não Vou no Porto Sol Por do Sol Isso aí Partiu então Grande Prêmio da China Se inscreva no meu canal Deixe o seu like, o seu comentário Isso ajuda demais na divulgação do vídeo Agora é hora de se sentar Relaxar E curtir o show É hora do Grande Prêmio da China Aqui em Xangai Muito bem Depois de um treino de classificação empolgante ontem Vamos ver como os carros vão se alinhar Lewis Hamilton se alinha na pole E Nico Rosberg está ao lado Percorrendo Vamos adiantar, vamos adiantar Muito bem Muito bem Vamos lá então Estou em décimo Décimo sétimo lugar Vamos lá então Grande Prêmio da China Vamos lá Vamos lá Acabei de passar o botão. Estou jogando com a minha Logitech G27. Esse magnífico volante. Estou dando uma vacilada. Vamos lá, vamos recuperar. Logo a frente está o Alonso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS agora disponível. Boa, até que enfim. Agora estou em sétimo lugar. Vou tentar chegar imprimindo. Boa, até que enfim. Boa, até que enfim. Boa, até que enfim. Boa. 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 Na quarta volta Logo a frente está o Verstappen Nome estranho Dá licença, Red Bull Dá licença, Red Bull A distância até o líder é de 7,0 segundos Olha, quase que eu dou uma trombada Agora estou na última volta Consegui pegar o sexto lugar E aí 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 Vencedor da corrida O Lewis Hamilton Muito bem Fiquei em sexto lugar Então é mais uma vitória fantástica Das flechas de prata Anthony Davidson O que você acha que fez a diferença hoje? Acho que as condições favoreceram o carro hoje O vento A temperatura da pista Tudo Esses carros ganham vida Quando os pneus estão na temperatura certa Então quanto mais você conseguir manter essa temperatura Melhor sua corrida E foi exatamente isso que aconteceu O carro parecia estar à vontade E aqui estão os pilotos no pódio Depois dessa corrida excelente E é isso aí galera Agora vamos ver a classificação dos pilotos Lewis Hamilton Assume a ponta no campeonato de pilotos Com esse resultado excelente Agora Muito bem Vou ficando por aqui Se inscreva no meu canal Deixe o seu like O seu comentário Isso ajuda demais na divulgação do vídeo Valeu galera Um abraço